Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês o que tem acontecido com a gente nessa semana e dar o nosso lado, né? A nossa versão de tudo isso. Sim, muitos de vocês devem ter percebido aí o cancelamento que surgiu, né? Com o nosso nome aí nas redes sociais, nos últimos dias. A gente nunca tinha endereçado nenhuma dessas coisas. Eu acho que todo YouTube de K-pop passa por isso em algum degrau da vida. Acho que todo influencer, né? Algum tipo de controvérsia com o seu nome. Se você já tem um século de pessoas que te acompanham, que te veem, você vai se envolver em alguma polêmica, até porque somos humanos. A gente tá em trás de uma câmera. A gente não sabe porque o nosso conteúdo não é só visto por pessoas inscritas. A gente é visto também por pessoas que nunca vão se inscrever no canal. Então, é normal. Isso acontece. Só que agora a gente vai dar a nossa versão dos fatos. Porque até então a gente sempre ficou calado. E a gente nunca falou nada. E agora a gente sentiu a necessidade de vir conversar com vocês. Sobre isso. Esse vídeo é pra você que tá inscrito aqui no canal há mais tempo. Que conhece da gente, gosta da gente. Ficou desconfortável de ver tanta coisa com o nosso, tanto rubulismo com o nosso nome. E pra você também que gosta da gente, mas ficou um pouco confuso. Não sabe o que pensar. Não sabe como proceder nessa situação. Exatamente. E você que quer ouvir o nosso lado. Que está disposto a ouvir o nosso pronunciamento sobre isso. Então, fica até o final que a gente vai dar muitas coisas aqui pra vocês. Vamos começar a falar da primeira grande polêmica que aconteceu. Que desencadeou tudo isso. Que foi o vídeo que a gente postou na segunda-feira sobre a roça. Sim. Então tá. A gente vai dar pra vocês agora todo o caminho que a gente teve pra ter a ideia desse vídeo. E pra postar esse vídeo. Vale frisar que de antemão a gente já pede desculpa pela postagem do vídeo. Sim. A gente já pede desculpa. E a gente queria até agradecer muitos de vocês que vieram falar com a gente. E abriu nossos olhos mesmo pra que isso não foi certo. E que a gente vai agora só dar pra vocês o processo criativo. De que... Não justificando porque que a gente postou. Mas mostrando pra vocês que, tipo, de bem-intencionado o inferno tá cheio. Que às vezes as pessoas tomam as outras como os monstros maquiavélicos do mundo. Na verdade a pessoa... Tem muita gente que erra tentando acertar. Sim. E foi isso que a gente fez. A gente errou. Mas a gente não tava tentando errar em afrontar. A gente tava realmente... Foi na inocência mesmo. A gente não parou pra pensar no que isso poderia significar. O que isso poderia significar. E muitas vezes as nossas intenções não... São uma. Só que a forma como ela é recebida é outra. Então nada adianta se as nossas intenções foram boas. Se elas foram recebidas de forma contrária ao que a gente esperava. A gente tem que dar uma repensada. Mas eu acho que como vocês estão aqui no processo criativo. E a gente posta vídeo praticamente todo dia. Seria interessante vocês entenderem também o porquê que o vídeo sai no dia e como sai. E como que funciona o nosso processo criativo aqui, né? Do lado de Cadma de CTV. Então vamos lá. A gente já queria fazer alguma coisa sobre a Roaça. porque ia sair o comeback dela, agora, Maria. Só que a gente não ia conseguir encontrar pra reagir no dia. Porque pandemia, né, gente? A gente tá se encontrando muito menos do que a gente se encontrava antes. Então, por causa de agenda e da pandemia, a gente não conseguiria se encontrar pra poder reagir ao comeback dela. Então a gente sentou e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa pra homenagear a Roaça. O que que a gente faz? Aí a gente já pensou. No final do ano passado, a gente fez um vídeo contando a história do Mamamoo. E falando todo o impacto que elas têm no K-pop. E é um vídeo que deu uma repercussão imensa. Teve muita view. Vocês gostaram muito. Foi logo depois, né, do comeback delas de hip. Que também foi um comeback que todo mundo assistiu aqui na nossa reação. E também bombou bastante. E há não muito tempo atrás, nós fizemos um Epic Friends da Roaça com a Weein. E como elas debutaram juntas, elas são amigas de escola, elas são pessoas que cresceram juntas mesmo até antes do showbiz. Muito da trajetória da Roaça, antes mesmo dela ser famosa e como ela chegou a ser esse ícone de empoderamento dentro da Coreia, tá sendo explicado nesses vídeos que não tem tanto tempo assim que a gente postou. Sim. E o nosso canal, a gente gosta sempre de trazer uma cronologia, tipo assim, uma linearidade. Um vídeo conversar com o outro. Porque... Uma vertente nova. Exatamente. Não o mesmo tipo de conteúdo. Muitos de vocês levantaram também a negócio. Mas por que que no vídeo do Yoongi vocês, pô, enalteceram muito caro e a temática da Roaça foi diferente? Mas vocês têm que entender que até o vídeo do Yoongi, o único conteúdo original de BTS que a gente já tinha produzido pro canal era nosso vídeo de apreciação do Jimin que acaba de ser um... Que é o nosso TT em comum que também é do BTS. Mas fora isso, os únicos conteúdos de BTS eram coisas de reaction e afins. A gente até então não tinha feito nenhum conteúdo original de BTS. Então veio acalhar. Mas não era o caso com o Mamamu. A gente já tinha feito várias coisas com o Mamamu, com a Roaça. Assim, a gente tem uma história muito grande com o Mamamu. São os nossos grupos preferidos. E com a Roaça, a gente tá sempre enaltecendo ela em live. Quase toda live que tem, a gente fala dela. E a gente pensou, cara, a gente não pode deixar passar em branco. O que a gente faz, então, se a gente não quer dar um conteúdo, de certa forma, que seria repetitivo pra todo mundo que acompanha o canal assiduamente? Aí a gente pensou, cara, muitas pessoas pedem pra gente falar, muitas pessoas mesmo, desde que o canal começou, pedem pra gente falar sobre Namjoon Roaça, Roaça e Louco, e essas coisas. Porque muita gente ama essas interações, e no caso, o Namjoon Roaça não tem interação, mas, enfim. Enfim. Amam a ideia. Então a gente falou, cara, por que? A gente começou a sentar e falar, cara, por que que tanto chip da Roaça, tipo, tem tanta atração no mundo do K-pop, né? Sim, porque simplesmente falar de chip, a gente não costuma falar de chip simplesmente por falar no canal. Ou a gente vai contar a história de uma temporada em específico de um reality show que pessoas passaram, ou de uma relação que teve princípio meio-fim, ou então tretas que acontecem, pô, alguém tá namorando alguém, a gente vai dar nossa opinião ali, porque nosso canal é um canal informativo e o nosso canal é um canal de opinião. Então, como o nosso canal é um canal de opinião, não é um canal de verdade absoluta. Sim. Temos que frisar isso também. Todo o direito de discordar com a gente, a gente não quer que vocês concordem com a gente cegamente, não é a nossa proposta. Não, não é nunca a nossa proposta, a gente fala isso todos os dias. Enfim, sentamos e conversamos, cara, como a gente sempre fala, quando a gente fala de algum, vamos colocar chip, mas não é a palavra certa, mas quando a gente fala de interações entre duas pessoas aqui no canal, um casal, algum tipo de coisa, tem um fundamento maior do que simplesmente a gente fazer um vídeo só da roça com o nome de um. Não é muito a nossa proposta, nunca fizemos um vídeo simplesmente porque existe um chip e a gente fez. A gente sempre conta com detalhes e mostrando as interações e o embasamento para aquele chip ter tração, porque a gente se aproximou daquele casal em específico. O arruaço e o louco também tem isso, mas a gente falou, será que cabe só um vídeo deles? Porque também não é a nossa proposta, porque eles também não tiveram interações além do processo criativo da música. Da música, da amizade que a gente já viu que existe entre os dois e não teve nada além disso. Aí a gente ficou pensando, como que a gente vai trazer essa ideia que muita gente pede para a gente fazer, mas que dê um vídeo legal e que, tipo, dê para a gente, tipo, conversar com os inscritos. Aí a gente começou a pensar no tanto que a Roaça, ela é uma mulher carismática, ela é encantadora. Ela literalmente, todo mundo que chega perto dela fica encantado por ela. Sim. Então, ela é uma pessoa que tem uma aura tão boa, tão positiva, que ela atrai todo mundo para perto dela. Ela não é a mulher que quebrou todos os padrões de beleza da Coreia sozinha, porque ela é de longe a idol que a gente tem nessa geração, que quebra maiores moldes de corpo, de rosto, enfim, se ela não fosse um ser humano ímpar. Então, a gente pensou, cara, mas tem esse negócio... Aí a gente lembrou, a gente acrescentou um terceiro chip ali na hora que a gente estava crescendo, mas tem a Roaça e o Sangum também, que a gente, por acaso, já tinha visto o reality show também, que eles fizeram juntos e tal. Será que a gente não encapsula só, tipo, assim, pô, ela é tão foda que ela, tipo, tem três pessoas ali que sempre gravitam por ela, ou seja, por interação, ou seja, porque, tipo, os próprios fandoms já associam um com o outro e tal. Será que a gente não faz uma coisa? Então, a gente, de quebra, entregaria um vídeo que a galera pede, com uma temática diferente. Seria, não é homenagear a Roaça usando dela como chaveiro. É homenagear, tipo, é no dia do canal, você não vai ter alguma coisa do react da Roaça, mas você vai ter um conteúdo sobre essa mulher maravilhosa que a gente tem. Porque quando a gente vê os nossos ads promovendo os comebacks deles nesses shows de variedade, não em music shows que eles vão lá pra cantar a canção, eles realmente falam de levianidade, eles brincam, eles fazem random dance. É sempre uma coisa leve pra promover o solo, o mini álbum e afins. Aí a gente pensou nisso, tipo, é uma coisa leve que a gente vai simplesmente conversar sobre isso e é um entretenimento que acho que os inscritos vão gostar porque eles pedem muito. E você já associou o nosso canal com essa coisa de interação e casais mesmo? É como a gente falou. A gente vai pincelar as três interações, a gente vai contar por que os tipos têm tração e a gente vai de quebra mostrar o tanto que ela é mulher foda. Exatamente. Esse a gente tá falando do nosso processo criativo. Isso sem receber feedback, isso sem saber que o vídeo ia ao ar ia ser polêmico e tudo mais. Então eu falei, gente, a galera vai chegar lá na segunda-feira, pô, não vai ter exatamente o que eles queriam sobre a Roaça, mas não vai ter nada sem ser da Roaça também. E a gente fez na maior inocência. Foi essa a nossa ideia. A gente não queria em momento algum fazer a Roaça de chaveirinho de chip, boneca de chip. Não era a nossa intenção. A gente não concorda com quem acha isso. Isso não é verdade. Essa mulher é tudo. Ela é simplesmente tudo para todo mundo. Inclusive, as pessoas que estavam dispostas ali a dar uma olhada mais crítica no vídeo, muitas pessoas só se incomodaram com o dia da postagem. E não com a temática do vídeo em si e tal. As pessoas que estavam mais nervosas, eu acho que elas não estavam muito abertas à discussão, mas aquelas que foram lá tentar ponder a Tata, tendo esse cancelamento aqui, vamos lá assistir o vídeo e tal. Muitos de vocês vieram conversar com a gente e falaram, gente, o problema é que eu acho que o vacilo foi só o dia do negócio e tudo mais. E a gente pede desculpa pelo dia que a gente postou esse vídeo também, porque realmente não foi o melhor dia para se postar. Sim. Agora eu falo, porque eu acho assim, quando a gente sai da nossa bolha e a gente vai ver a interação das outras pessoas e o recebimento dela com os conteúdos e as coisas que você fala, a gente fala, pô, a gente repensaria. A gente não tem remorso do que o vídeo diz. Só que hoje em dia a gente se arrepende de onde a gente colocou, de porquê e tudo mais. Como ele veio para vocês, a forma como ele chegou para vocês, a gente realmente faria totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas aquela coisa, ninguém nasce com um manual de tem um canal no YouTube, vamos ser influencers para 130 mil pessoas e vamos saber como todas não aceitarem a... Não, porque nós somos pessoas que na hora do processo criativo só está nós duas. Uhum. Muitas vezes a gente até tem receio de postar alguns vídeos achando que eles vão dar alguma polêmica a mais. E elas não dão. E às vezes a gente coloca um vídeo achando que a gente vai agradar vocês e na verdade não. Desagradou, é. Isso é muito... A gente não tem como medir isso. Muitas vezes as criativas têm fundamento, igual o Nerd, dessa vez tem fundamento, e a gente não conseguiu prever isso antes, porque somos só nós duas aqui no processo. Não tem nenhuma equipe por trás da gente. É só a gente. Somos falhos, somos seres humanos, falamos bobagem e é isso aí. E a gente posta cinco vídeos por semana. É muito difícil a gente pensar em conteúdo original para cinco vídeos por semana. Durante sempre, se você não se programar muito bem, nosso canal não se sustenta, a gente não mora juntas. Sim. Eventualmente seria um sonho da nossa vida ter a nossa própria casa, ter o nosso próprio estúdio, mas a gente não mora juntas ainda. Então é uma coisa que a gente precisa se programar fora da nossa vida pessoal e ainda pensar em conteúdo original às vezes para cinco, seis vídeos semanais, mas vim aqui alimentar vocês em live. Então é muito complicado a gente pensar também em todos os trâmites e por menores deslizes vão acontecer, entendeu? Uhum. Acontece que como muitas pessoas se revoltaram com a temática do vídeo, acabou que outras pessoas que já tinham algum descontentamento com o nosso canal em especial se uniram a esses clamores de, tipo, tirem o vídeo e acabaram trazendo talvez outras polêmicas à tona e tudo mais. Sim. E muita gente questionou, tipo, elas nunca se posicionaram sobre nada, elas sempre ignoraram, elas não estão nem aí. E a gente não poderia estar, tipo, mais diferente disso. A gente não está nem aí para o que vocês falam. A gente não está indiferente para o que uma massa de pessoas criticando o nosso conteúdo falam. Nunca. A questão é que a gente já teve experiências antes de ter uma polêmica grande no canal, a gente tentar vir falar com vocês sobre, tipo, o nosso lado, tentar, tipo assim, se justificar o que tinha acontecido. Mas as pessoas que estão furiosas com a gente... Ou então estão veementemente querendo cancelar a nossa cabeça... Não escutam. Sabe, e a gente também conversando com outros amigos nossos, influenciadores, que vieram antes da gente, que são maiores que a gente, que já passaram por polêmicas também. Acaba que, tipo, no Fringir dos Ovos, aquela coisa, a gente tentou falar uma vez, duas ali, mas acaba que tem gente que simplesmente não quer ouvir. Então o que você vai fazer se você está num lugar onde tem 20 mil pessoas te hateando e você vai tentar dar a sua versão dos fatos para 20 mil pessoas que não querem te escutar? Elas só vão te linchar em praça pública. É só, só vai continuar o linchamento. Elas só vão te linchar em praça pública. Porque elas não querem empatia por você. Elas não querem entender o seu lado. Elas não querem te descancelar. Quando você vai tentar dar a sua versão dos fatos e mostrar o que você estava pensando quando você falou que deu a polêmica... O pessoal desativa o sururu, cancela o sururu, 010 para a FIC. Aí a gente pensa, cara, por que a gente vai se desgastar mais ainda? Porque isso é desgastante. Toda vez que tem polêmica assim, é desgastante. Pra gente, a gente não fica indiferente de jeito nenhum. Mas por que a gente vai se desgastar mais ainda? Pra... Sendo que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. As pessoas não vão ouvir e não vai adiantar. Então, por isso que a gente nunca veio falar aqui, entendeu? E aquela coisa, quando você escuta sobre alguma temática de vídeo, não só nós, mas de algum outro YouTube, vai procurar por você mesmo. Assista o vídeo até o final. Preste muita atenção no uso das palavras supostamente, alegando. Ouve suspeitas de... Porque isso não é a pessoa querendo afirmar. O que a gente faz aqui não é bem um jornalismo investigativo. Nós não somos o jornal hoje, sabe? Essas palavras exatamente são usadas pra mostrar que... Pra suavizar que a gente não tem... Ninguém tem a certeza do que está se passando. A gente fala por nós mesmos. Nós somos pessoas... A gente não é idol nem nada. Mas nós somos pessoas tecnicamente públicas, entre aspas, assim. Porque a gente tem uma plataforma. Vocês nunca vão conhecer a gente de verdade. A não ser que vocês venham tomar um chá da tarde aqui na nossa casa. Entendeu? E o mesmo pode ser dito pra todas essas pessoas que a gente acompanha de tão longe. Então prestem muita atenção no uso dessas palavras. De moderação. Sim. A pessoa não está afirmando nada quando ela usa essas palavras. Ela está simplesmente falando de uma situação que aconteceu... Que foi trazida a atenção ao público. É. Que as pessoas simplesmente suspeitaram que estava acontecendo alguma coisa. E aquela coisa... O vídeo, às vezes, não é nem sobre isso. Mas é aquela pequena coisa que acontece que... Às vezes tem algum erro de ruído na mensagem. De ruído na mensagem. Algum ruído na mensagem. A pessoa pensa que você está, tipo assim, escarniciando de outro. Da dor do outro. E aí a gente fala assim... Como que a gente vai ficar se posicionando culpando de pessoas que não querem ouvir? E quando você chega num conteúdo de uma pessoa... A não ser que seja um conteúdo muito ilícito e muito criminoso mesmo. E muito ruim. Que o próprio YouTube já tiraria porque está violando diretriz. Como é que você chega no canal de outra pessoa e pede... Tira esse vídeo como se fosse a resposta para tudo. Sendo que você não quer ouvir. Não quer fazer paz com aquela pessoa. Isso é ditatorial. A gente te reserva o direito de não compactuar com o que nós estamos falando. E a gente se reserva o direito de permanecer com os nossos vídeos aqui. Porque o canal e a plataforma é nossa. Então é muito dessa coisa de, tipo... Só que para a gente ir a público e falar isso... Já é um outro desgaste com pessoas que não querem ouvir. É por isso que muitas vezes a gente permanece indiferente. Entendeu? Indiferente. Sim, porque nos bastidores a gente conversava muito sobre todas as polêmicas que saíram. E, gente, para finalizar... A gente queria falar um negócio para vocês. O nosso canal, ele começou... O primeiro vídeo foi em dezembro de 2018. E a gente ficou durante mais de seis meses com o canal com 3 mil inscritos. Cresceu até os 3 mil inscritos. E praticamente todos esses 3 mil inscritos a gente conhecia por nome. Sim. Eles estavam sempre em live com a gente. Eles vinham conversar com a gente no pessoal mesmo, em Instagram. Nos comentários. A gente respondia, curtia todos. E, então, tipo... Eram pessoas que sabiam quem era a Nath e a Isa. Desde o day one. Desde o primeiro dia. Então, são pessoas que a gente sempre, tipo, conversava. Então, já conheciam a gente. Nosso senso de humor. O jeito como a gente fala das coisas. E o nosso canal cresceu, em julho do ano passado, de uma forma absurda. Absurda. A gente foi de 3 mil inscritos para 30 mil. Em 10 dias. E em questão de meses. Poucos meses a gente foi de 3 mil para 100 mil. E quando a gente começou o canal, nós tínhamos 20 e poucos anos. A Zé Dó tinha 20 anos, eu tinha 26. A gente passou, tipo, 20 anos de vida, né? Sendo assim. Sendo pessoas anônimas. E 7 meses de canal, sendo pessoas flopadas. Com pessoas ao nosso lado, que entendiam o nosso senso de humor. Que compactuavam com a gente, com as coisas que a gente falava. Com como a gente era. Com o que a gente dizia. Com como a gente se portava. E com amigos. Só que a gente tem que entender também. Isso também é um pedido de desculpa da nossa parte. Sim. Porque a gente vive numa bolha. E na nossa bolha, nós temos os nossos defeitos. Os nossos dizeres. Os nossos andados, trejeitos. Bem, Rafa Calimão. Nós temos quem nós somos. Eu, a Maísa. Ela me ama. Eu te conheço. Eu sei direitinho quem você é. E eu também. Eu sei direitinho. Principalmente porque a gente... Você já me ajudou a tomar banho. Sim. Eu já quebrei pé na Coreia. Então, assim, a gente... Direitinho, sabe? A gente se conhece muito bem. Muito. Então, quando você fala uma piada. Ou faz alguma coisa. Assim como eu. Você sabe direitinho a intenção. A gente sabe o que está no coração uma da outra. Só que a gente tem que entender que vocês não conhecem a gente. Não. E talvez vocês nunca vão conhecer ao máximo. O máximo que vocês podem conhecer é quem que é nosso bairro de um grupo. Talvez que eu sou mais falante, que eu não deixo a gente falar. Que ela é mais tímida que eu. Coisas dessa vertente. Mais que pincelão. 15 minutos na presença de alguém numa sala de aula, você pegaria. E vocês não são obrigados a entender isso. Esse nosso tipo de senso de humor. Porque não é todo mundo que tem ele. Então, a gente realmente pede desculpa por coisas que a gente tenha falado. Que tenham soado ofensivas. Sim. Porque a nossa intenção nunca é ofender ninguém. Nunca. No que mesmo se fôssemos pessoas horríveis. Que estão falando coisas pejorativas e tal. Nós não somos burras, gente. A internet e o cancelamento não é legal. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho toda a maldade no coração do mundo. Estou doida para difamar e falar coisas horríveis de várias pessoas. Mas eu tenho um canal que eu sei que vai me trazer dor de cabeça depois. Por que simplesmente não falar? Não, é uma coisa que simplesmente a personalidade sai. O trem sai, o negócio sai. E como a gente se conhece muito, na hora de editar a gente nem percebe. Porque a gente vive junto, basicamente. Então, assim... Eu conheço o seu coração. Você conhece o meu. Só que eu como uma pessoa também, eu peco muito. Porque eu sou uma pessoa que fiz comunicação social. E como comunicóloga, eu tenho que entender que, tipo... Existem três filmagens antes do filme ficar pronto. Existe a filmagem nós duas aqui, nem lembrando da câmera. Vivendo a nossa verdade falando. Existe a edição. E existe o que vai ser passado para você. E temos que lembrar que você é uma pessoa. O ciclano é outra. Ou seja, tem 130 mil pessoas que nos assistem. Que vão tomar aquela mensagem, cada uma, com a sua verdade dentro da sua própria bolha. E está tudo bem. Porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. E isso está tudo bem. Então, para as pessoas que se sentiram ofendidas por várias coisas que a gente já falou. Nos desculpa. Sinceramente. Sinceramente. Por motivos de que... Não é a nossa intenção. Como a gente que está à frente de um canal. A gente tem que saber que não é todo mundo que conhece a gente que vai entender quem nós somos. Como a gente fala. As nossas gírias. Só que como o nosso canal eram 3 mil pessoas durante 7 meses dele. Todo mundo entendia 100% do que era falar. Até porque a gente não tinha polêmicas naquela época. A gente teve muito pouco tempo para se adaptar e para entender isso. Ou seja, já cobravam certos posicionamentos da gente. Porque tínhamos um número de inscritos muito grande. De pessoas que já tinham, às vezes, canal. Mas, às vezes, esse número em outros canais foi conquistado com 3, 4 anos. Não em dias. Não em semanas. É. A pessoa teve tempo para ir se adaptando. A questão de ter mais gente vendo o vídeo. De o vídeo alcançar mais pessoas. De se politizar um pouco mais. De se educar um pouco mais. Exato. De estudar mais sobre as militâncias das coisas e tudo mais. O que não é o nosso caso. A gente teve dias. Dias, pouquíssimo tempo. E a gente já começou a ser cancelado logo que o canal tinha 30, 40 mil inscritos. Que foi, literalmente, 20 dias depois do primeiro conhecimento, boom, dele. A gente não teve tempo para aprender isso. A gente não teve tempo para aprender isso. E muitas das polêmicas que são revividas são de vídeos que já tem 6, 7, 8 meses. Às vezes, um ano. Entendeu? Porque agora. Tanto que esse vídeo da roça foi nos pegantes prevenidos. A gente espera que a gente tenha esclarecido para vocês. Mas é só para vocês entenderem. Tipo. Vocês podem continuar com o mesmo posicionamento. Tipo. Esse canal aqui. Agora eu avaliei. Ele continua não sendo para mim. E está tudo bem. E está tudo bem, gente. Você não é obrigado a gostar da gente. O mais lindo do que o YouTube é que tem tanta gente maravilhosa aqui. Sim. Você não gosta do nosso canal. Mas você pode gostar de outras pessoas. A gente tem tanto youtuber bom. Tem tanto. Tanto. A gente ama que são nossos amigos pessoais. Que a gente tem, assim, o maior carinho do mundo e o maior respeito do mundo. Mas, basicamente, é isso que a gente queria falar, sabe? Você não precisa gostar da gente. Mas eu acho que o respeito é para todo mundo, sabe? Tipo. O linchamento virtual. A gente fica triste. A gente fica mal. Nós somos pessoas adultas. A gente tem uma outra, principalmente. A gente tem nossas famílias. Nossos amigos que amam a gente. E apoiam a gente nas coisas. E que conhecem o nosso coração. E temos vocês também que chegam, às vezes, com palavras de muito amor. Mas é muito difícil. É complicado você, tipo. Ser atacado por tanta gente. Por tanta gente. É complicado. A gente acorda com essa energia. Vai dormir com essa energia. E não é legal, gente. Não. Não é bom. Então... E independente de você achar nós as duas piores pessoas do mundo. O seu idol passa pela mesma coisa que a gente passou nesses últimos dias. Todos os dias. Totalmente contra isso, não é? E a gente poderia ser contra isso, entendeu? Então, aquela coisa. Se você não gosta da gente ou de qualquer outro criador, simplesmente não consuma o conteúdo dessa pessoa. Alerte outras pessoas. Fala, olha, eu não gosto. Tenho isso, isso e isso. Mas procura por você mesmo entender. Mas não tem necessidade de você vir aqui e chamar a gente de vários nomes ou outras pessoas de vários nomes. Porque a pessoa que você está supostamente defendendo nunca faria isso. É basicamente isso que a gente quer falar. E se vocês quiserem continuar aqui mesmo assim... A gente vai receber vocês de braços abertos como sempre. Como sempre. Porque a gente ama vocês. Porque a gente ama vocês e a gente volta por vocês. A galera às vezes pergunta, cara, mas o YouTube não dá dinheiro? Tem essas dores de cabeça aí? Tem hater? Tem não sei o quê? Por que a gente volta? Porque a gente prefere falar de K-pop com vocês do que não falar de K-pop at all. A gente ama muito esse universo. A gente ama muito vocês pra não viver nele e não conversar sobre ele com vocês. Mesmo com as dores de cabeça que esse universo tem e todos nós sabemos, né? Mesmo que em grau diferente, a gente sabe. Agora a gente quer terminar o vídeo só falando uma coisa que, tipo, de todo o hate que a gente... Porque vim falar que a gente não é fã de um grupo e tal. Isso pra nós. Tipo, a gente sabe quem a gente é, o que esses grupos representam pra gente. Então a gente não... Igual eu falei, a gente poderia literalmente ser aquele tipo de criador que nunca vai fazer nenhum mal, entrar pra nenhum feno, falar nada que desagrade e tal. E chegar aqui em casa e realmente não gostar disso. Isso é apenas uma encenação. Vocês nunca vão saber de verdade se a gente gosta ou não de um grupo. A não ser que vocês conheçam a gente profundamente. Então isso, você falar, colocar em xeque se a gente gosta, se a gente não gosta, isso nunca foi um problema pra nós. Sim. Eu acho que o principal problema é quando vem acusar a gente de coisas mais sérias. Mais sérias. Como, por exemplo, homofobia. Homofobia. A gente já foi muito acusada disso. E eu acho que essa é a acusação que mais magoa e mais dói na gente. É a única que dói, eu acho. É. Porque como você se defende dessa acusação? É como se fosse quando, dando analogia, tipo, ah, eu nem sou racista, eu tenho um amigo negro. Tipo, eu não sou homofóbico, eu tenho um primo gay. É tipo, são acusações que são meio que indefensáveis. Você não se defende. Você não consegue se defender. Porque são atitudes que mostram isso. Não são palavras. É a vida. É a pessoa estar perto de você. Ela vê como você se porta com essas situações. É a pessoa estar ali do seu lado, vendo como você age. Então, o que a gente pensa quando a gente escuta essas coisas? Não tem como a gente se defender. Não tem como a gente chegar na praça pública e falar, olha, eu não sou por causa disso e disse disso. O máximo que a gente pode falar pra vocês é, a gente não é homofóbica. Não. É o máximo que a gente pode falar. E o que a gente pensou em falar, já que a gente não pode endereçar isso de fato, vamos trazer mais conteúdo pro canal cada dia mais. Vamos fazer as pessoas conhecerem a gente através de lives. Vamos trazer vocês pra caminhar junto da gente e vocês irem se convencendo de quem nós somos de pouco a pouco. Sim. Entendeu? Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia, sabe? Que vocês conheçam a gente pelo nosso conteúdo e continuem acompanhando e vejam mesmo por vocês mesmo. Tirem as suas próprias conclusões sobre quem a gente é. Quem nós somos. Muitos de vocês já viram a gente ao vivo, já chegaram a abraçar. Tipo, energia não mente. Quem chega pra conversar com a gente na DM, já tiveram vários fãs do canal, às vezes assíduos que questionaram alguma coisa que a gente falou. Chegou na DM com amor e foram respondidos 100% das vezes. Então assim, o que a gente fala é que tem coisas literalmente que não tem como a gente chegar em praça pública e simplesmente com palavras comprovar ou desmentir ou... É aquela coisa, né? Porque palavras são apenas palavras, não é aquela coisa. E se você não quiser acreditar, a gente não tem como fazer nada pra provar diferente. Porque vocês não conhecem a gente. Vocês não estão na intimidade da Isadora e da Natália. Exatamente. Vocês não sabem a nossa vida, vocês não sabem da nossa família, dos nossos amigos. Quem nós somos, no fundo, sabe? Para de me xingar nos comentários, vocês não sabem quem eu sou hoje. Sabe? Então assim, são coisas muito complicadas. Tem coisas, tem laços que a vida te joga que você não tem como, às vezes, desatar sozinho. Entendeu? Só com o tempo, é só você se provando dia após dia, após dia, após dia, pra pessoas, pra pessoas que te conhecem, que vão se cercar do seu conteúdo, da sua voz. Então, basicamente, é isso. A gente não veio aqui pra se fazer de coitadinha. Nós somos duas mulheres super fortes. Sim, nós somos pessoas que a gente consegue olhar pra gente mesmo, perceber os nossos erros. As nossas falhas, as nossas faltas. Aprender com isso. O que a gente tem de bom também. Sim. E aprender com cada dia. E a gente vai tirar disso é mais um aprendizado pra nossa vida mesmo. A gente vai tomar mais cuidado com o que a gente posta. A gente vai rever as coisas muito mais do que a gente fazia antes. Exatamente pra não ter mais esses ruídos de mensagem. A gente vai levar isso como aprendizado pra nossa vida pessoal e pra nossa vida profissional, que é o Ates da TV. Exatamente. Então, assim, igual eu falo, a gente veio aqui só explicar Tintin por Tintin em alguns pontos, não é nem pra, tipo, ai, agora a gente vai virar o jogo. Não, não. A gente não quer saber da opinião de pessoas que não vão se comover quanto a isso. É só pra vocês que querem uma explicação e um posicionamento, entendendo um pouco do processo de que levou a gente até aqui. Exatamente. Só isso. E se você tá com o coração aberto, vem acompanhar a gente, vem descobrir quem é Natália Isadora com os vídeos. Acompanha a gente, a gente promete que a gente vai trazer um conteúdo maravilhoso pra vocês. A gente procura sempre melhorar. Sim. Sempre tá trazendo coisas boas pra vocês aqui. E vem conversar com a gente também no Instagram, que a gente responde sempre que dá, assim, às vezes é muita mensagem, mas a gente ama vocês e é isso, gente. Gente, gente, um beijo. Dizem nome de amor pra vocês, a gente ama muito vocês. Anião. Anião.